Eu tô amando esse filtrinho, gente Tô apaixonado Tchau Boladão Gente, a gente pediu uma jantinha pra gente Só que a gente ficou com muito medo De não gostar da jantinha Aí a gente pediu um pastel, porque eu acho que pastel não falha, né? Tá dentro da bolsa Ai, vocês amaram a foto? Vocês já viram a foto? Porque eu tô apaixonada Tá, amigo, bota dentro da tua bolsa, né? Cadê o meu carregador? Tô sem bateria Tô sem bateria nenhuma Pega o meu e conta isso Só que eu não sei, ó A caixinha dele tá aí, ó Você não tá com ele dentro da mochila, não? Pode, pode, tá Pode ser Da Adriana Quer comer agora, amiga? Ah, boa, amigo Quer comer aonde? Acho que é aqui na televisinha Na de centro? There it go Aí é um bril, né? A Nátaly mandou eu te mostrar um programa de editar vídeo e eu não vou conseguir ver agora Ela falou que é bem fácil É Mas eu falei pra ela que eu sou uma pessoa que eu não consigo editar em celular Eu também nunca tenho Eu não tenho paciência A gente pode sentar, né? Mas a gente pode tentar A Nátaly sabe editar pelo celular Amigo, só tem que limpar essa bagunça Gente, tá real uma bagunça aqui Porque a gente tava gravando um clipezinho ontem aqui Que Nátaly diz que é do personagem dela Quando eu olho, eu tenho nada, Lilian É Quando eu olho, meu óculos não tá aqui Ih, será que eles mandaram garfo? Amigo, eu não sei Senão vai ter que pegar lá embaixo Ai, faz comigo não Vê isso que tem, vê isso que tem Eu tô de... Praticamente de calcinha Vamos ver se tem Olha, a personagem dela Eu usei seu aclinhos aqui Bonitinho, né? Bem embaçadinho Talvez eu tenha que lavar Acho que eu vou ter que pedir isso no restaurante, né? Com eles É, no restaurante Salada? Serpinho, ó Que vem na salada Amigo, o que que vem nesse O que que é isso aí? É uma salada Gente, ou mandaram de brinde Ou deixaram pedido errado pra gente Deixa eu ver aqui Um pastel Ah, tá certo, nhoque e pastel Ah, é um brinde, né? Mandaram pra Nátaly Mas a Nátaly não tá aqui É, né? Mas vem molinho Amigo, eu vou botar meu chocolate nesse seu papel aqui Gente, não deixa de seguir o hotel Por favor Se todo mundo aqui seguir Eles vão bater 10 mil seguidores Eu vou ser muito feliz Fala em espanhol O que que eles querem falando em espanhol? Olha, saludo Não tem mesmo, amigo? Caramba Caramba, gente Eu acho que a gente deu uma exagerada na comida aqui, né? Por que que você deixou a Nátaly? Gente, a Nátaly queria ver a família dela, né? E a gente tem que respeitar Eu deixei A Nátaly tá com a família dela Vai, amigo, mas se quiser dá prato Tá tudo Ótimo? Ah, sei lá Vê como é que vem isso aí É quando eu já desenrolo lá embaixo Com eles É que tem que ter alguma coisa aqui Embalado bem, ele vem A vaca Caraca, amigo Coisa pra caralho Acho legal a gente botar no pratinho Pra gente não comer aqui E azedar nem nada Vale a pena, viu? 25 reais Vem bastante coisa Se tá gostoso Eu não sei Mas vem bastante coisa Vem uns molhinhos aqui Da hora Marmalhones temperada É que hoje não rolou De sair do hotel Porque tipo, choveu muito Mas olha A gente chegar no Rio ferrou, né? Fechei minha boca Voltei a minha alimentação saudável Eu não sei se tem muita coisa Ou se tem muito molho, né? Porque acabou virando uma sopa Hoje a gente tentou fazer umas fotos Mas tipo, a luz tava muito ruim Aí não rolou Mas o Lucas conseguiu fazer umas fotos da Nátaly E aí... Porque aí eles vão ver Que, poxa, meus fãs são maravilhosos E que eu posso voltar pra gramado Eu queria muito trazer Eu queria muito trazer a... É que minha... De praia Mas eu queria muito trazer Meu irmão E os pais da Nátaly de novo Porque eles amam aqui, né? Queria trazer A gente amou esse filtro Saludos para as aliadas Eles quero muito Que eu não sei se tem muita coisa Ou se é só uma ficção Eu também vou de nhoque Eu achei que tinha mais sopa do que nhoque Mas tem bastante nhoque Sim, acho que tem Olha, dá pra ser aprovado O conselho Não sou padrão pra isso Mas se eu gostei Deve tá bom mesmo Sabe o que tava voltando? Um queijinho ralado Verdade Veste essa salada aí É, né? Dá de rata O cara puto comigo, tá? O entregador não sei por quê Por quê? Qual é a sua favorita? Ele vai falar da N Eu não tenho, gente N porque ele quer que eu assista N Não, não Não, não é minha favorita Mas eu amo Eu gosto muito de Breaking Bad Eu gosto Não, não é minha favorita 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 É um tapete perda! Você achou tapete? Não, só a minha coxa. Eu gosto de How to Get Away. Eu amo também. Eu gosto de... Daquele 13 por quê? Eu gosto de largar a sua papel. Não gosta? Eu gosto. Eu gosto de Elite. Eu amo Elite. Eu gosto. 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 Olha assim, eu postei uma foto, o Lucas também, vão lá ver, que tá foda.